E um dia depois do governo liberar a importação de feijão para aumentar a oferta e baixar o preço do produto no mercado, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior zerou a alíquota do imposto de importação para os feijões preto e carioquinha. A medida será publicada amanhã no Diário Oficial e vale por três meses. Na primeira quinzena de junho, o IPCA apontou alta de mais de 16% no preço do feijão em relação a maio. E no acumulado do ano, o aumento chega a quase 42%.